Chauri, me liga que eu atendo mais tarde Fazendo meu nome pela cidade Meu plug com droga que vem de cálido Quem tá do meu lado tentou me forjar Por isso que até hoje meu coração é frio Chauri, tô dentro da trap house Minha gang for life, drogas de cálido Coração frio, coração frio Meu coração é frio porque eu já vi muito amigo virando inimigo Vejo vários mano se perdendo aí Várias beats me ligando aí Fazendo dinheiro enquanto eu boto nela Esse é o real motivo pra ela gemer De onde eu venho é matar ou morrer Se tu me ameaçar, melhor não vai correr Vários fake trap, vários fake rap Só cena, parece até karaokê E ela gosta quando eu boto nela Na minha blanca só tem vela Uma pitada de luxo fumando maconha Faz isso virar vivência de novela Suede quando vai lançar o CD Meme nasce mole quando eu vi você Juro mano que eu sou seu amigo Mas eu tô torcendo pra tu se fuder Fake friends, tu é pussy Descarrega minha Uzi Eu me sinto de outro planeta A frente do tempo com a Lucy Espere, liga o plug Calimbers Droga no copo com o coração frio Igual gelo do meu double cup Chauri, me liga que eu atendo mais tarde Fazendo meu nome pela cidade Meu plug com droga que vem de Cali Quem tá do meu lado tentou me forjar Por isso que até hoje meu coração frio Chauri, tô dentro da trap house Minha gang, for life, drogas de Cali Coração frio Coração frio, meu coração frio Meu coração frio porque eu já vi muito amigo virando inimigo Coração frio, meu coração frio, meu coração frio O apoio, meu coração frio é esque Keith Dizendo meuhamorrho, meu coração frio porque eu já vi muito pegui Antenem Amor, meu coração frio.. Tadam famosa frio com carrega e Igor